O destino marca a hora, a vida flora, que havemos de fazer. O que rege a sorte agora, fala escrito outrora, que logo há no ser. O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. O passado nunca volta, pode se crer, e o futuro não tem dono. Dola flor por mais bonita de morrer, quando chega ao ser o autor. O destino marca a hora, a vida flora, que havemos de fazer. O que rege a sorte agora, fala escrito outrora, que logo há no ser. O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. que workam no ser. Se o destino nos condena...